Muito boa noite, seja bem-vindo ao Jornal da Noite. Há novos preços de combustíveis a partir das zero horas, mas o gás botano, o gasolho para a eletricidade e para a marinha mantém os preços que estavam a ser praticados com esta atualização da ARM. O gasolho normal passa a ser vendido a 134 escudos e 50 centavos o litro. A gasolina passa a custar 167 escudos e 10 cêntimos o litro. O petróleo a 118 escudos e 10 centavos o litro, assim vai ser vendido. Como referi, o fuel óleo, o gasolho para a eletricidade e o gás botano mantiveram os preços em vigor. Por causa da escalada dos preços dos combustíveis no mercado, um aumento motivado pelo atual conflito e tensão geoestratégica global, o governo decidiu pela suspensão temporária da aplicação do mecanismo de fixação de preços dos combustíveis durante o período a iniciar a 1 de abril, portanto já a partir de amanhã, até ao dia 30 de junho, para conter os efeitos nefastos do aumento dos combustíveis na economia nacional e nas famílias. Portanto, há novos preços de combustível, há uma subida, mas há os preços do gás botano, o gasolho para a marinha e para a eletricidade vão se manter.